Salve, salve a todos! Boa noite! Eu sou o Pipoco, trazendo aqui pra vocês a loja de hoje. Hoje é dia 29 do 5 e essa loja vai ficar aí o finzinho da noite e o dia de amanhã até as 9 horas, beleza, gente? Então, pessoal, deixa o like no vídeo, compartilha o canal do Pipoco aí com seus amigos pra mais pessoas conhecerem o canal do Pipoco e me apoia aqui na loja, olha só. Só vem aqui embaixo, pessoal, por aquele ador. Minha tag é pipoco__yt, clica o aceitar e pronto, você vai estar me apoiando, beleza? E preste atenção, gente, porque a cada 14 dias o nome sai e talvez está aqui embaixo certinho, olha só. Quando for comprar, principalmente, esta compra ajuda a apoiar Pipoco__yt, beleza, gente? Então, temos aqui o arremesso, são as skins do basquete que voltou, olha só, o arremesso está aqui, 1.200 V-Bucks. Temos também aqui a ameaça tripla, está aqui também, olha só, 1.200 V-Bucks. E temos também aqui a picareta enterrada, olha o som dela, 800 V-Bucks. E a asa delta tabela está aqui também, 1.200 V-Bucks, esses são os itens aí do conjunto meia-quadra, beleza? Temos o saqueador de naufrágios aqui também, olha só. Para o tubão dele, tubarãozão, 1.500 V-Bucks. Temos o codinome aqui também, 1.200 V-Bucks. A picareta sortuda está aqui, 500 V-Bucks, olha o som. Asas mágicas está aqui também, essa asa delta aqui, 1.200 V-Bucks. Também faz parte do conjunto aí, ó, meia-quadra, 500 V-Bucks, o bom de bola. Gesto aí de basquete da hora. E temos também aqui o Chua, que também faz parte aí do conjunto, 200 V-Bucks. Beleza, gente? Então essa daqui é a loja de hoje. E eu acho, não sei, talvez essa loja mude amanhã, porque eu acho que vai ter atualização amanhã, tô achando, hein? E aí vai juntar tudo isso aqui e provavelmente vai aparecer mais itens. Bom, vamos ver. Se realmente acontecer isso, eu vou fazer videozinho de manhã aí, de uma outra loja e também das notícias. Beleza, gente? Então ativa as notificações aí para saber quando o Pipoco posta vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, por tudo mesmo. Você que é novo aí, que vem se inscrevendo aí, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu faço lives, pessoal, todos os dias de manhã das nove a meio-dia, de Salve o Mundo, outros jogos. E também segunda e quarta-feira das três às sete. Não se esqueça, das três às sete, segunda e quarta-feira, partida personalizada aí jogando com vocês, beleza, gente? Sexta, sábado e domingo também pode acontecer de ter live, caso eu estiver aqui em casa, ok? Então é isso. Bom jogo para vocês, uma boa noite. Valeu, até a próxima e tchau.